Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, Gustavo do Vale comenta, fala sobre a recuperação dos mercados internacionais depois das quedas das bolsas de valores na segunda-feira e também sobre a divulgação da ata do Copom. Olá, amigos. Como já era esperado, a confusão que o mercado aprontou na segunda-feira já reverteu tudo ontem. Lá do Japão, por exemplo, tinha caído 12% a bolsa, subiu 10%, as taxas voltaram a subir e a bolsa também subindo, tendo em vista o mercado de trabalho forte por lá, com ganhos salariais fortes. Ou seja, extinguiu todo aquele problema que teve na segunda-feira nos mercados internacionais. Ontem de manhã saiu a ata da reunião do Copom e ela foi, na minha opinião, mais dura do que o comunicado. Eles fizeram questão de enfatizar a unanimidade em vários pontos da ata, não só na decisão. Mas, assim, eu vou dizer para vocês quais os parágrafos que eu considerei mais importantes, onde a gente vê que o Banco Central está mais rápido a subir juros do que a manter. No parágrafo 25, por exemplo, o comitê afirma que, diante da alta das projeções de IPCA e do cenário de riscos mais altistas, se a evolução do cenário não for consistente com a convergência da inflação à neta, o comitê não hesitará em subir juros. Já no parágrafo 16, o Copom afirma que, se as altas das expectativas de inflação e do câmbio, que ontem bateu 5,74, hoje está na faixa de 5,65, forem persistentes, o impacto inflacionário desses fatores será incorporado no cenário, justificando o acompanhamento diligente e com maior diligência do comitê. Esse diligência do comitê, entre aspas. Ou seja, o Copom ainda não está considerando essa alta recente de juros, de dólar, desculpa, mas se continuar, ele vai levar em consideração. E já no parágrafo 18, o comitê afirma que a dinâmica do mercado de trabalho e das expectativas de inflação tornam a convergência da inflação à meta mais desafiadora. E é verdade. Nós já vimos aqui sobre a questão do desemprego no Brasil que tem diminuído e, ao mesmo tempo, aumentando as expectativas de inflação. Junto com isso, aumentando o crescimento da economia. Enfim, o que o comitê quis dizer? Olha, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas eu estou de olho. Ou seja, qualquer coisinha que acontecer, e aí serve como alerta o governo sobre a questão fiscal, que nós sabemos que nem sempre é a melhor que a gente poderia imaginar, dar um recado ao governo. Olha, eu estou aqui pronto para subir juros, se for necessário. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima.